De vez em quando eu vejo um pregador dizendo, o oleiro vai te quebrar. Não, o oleiro não quebrou ninguém. Foi o vaso que se quebrou, o vaso que se estragou sozinho. Agora, o que me deixa assim, perplexo, é que onde foi que o vaso se estragou? A Bíblia diz que o vaso que o oleiro fez, ou que o oleiro fazia, se estragou na mão de quem? Do oleiro. O homem não estava na mão do diabo. O homem estava na mão de Deus. Tem um monte de gente na igreja. Quem está na igreja? Está na mão de Deus ou do diabo? Na mão de quem, irmão? De Deus. Na mão de quem? De Deus. Como que alguém consegue se estragar? Na mão de Deus. Está no lugar certo. Crê no Deus certo. Acredita no Deus certo. E é um vaso estragado. Está na igreja. Ouve sobre honestidade. Ouve sobre santidade. Ouve sobre pureza. Ouve sobre caráter. Ouve sobre família. E mesmo sendo discipulado, educado, doutrinado, ensinado, retarguido, ele consegue se estragar na mão do oleiro. Diga para o teu irmão assim, tem gente que está na mão do oleiro. Não, pode pôr na minha conta, diga bem assim, mas está estragado. Tem gente que está na mão de Deus, mas tem um caráter estragado. Uma vida estragada. Uma família estragada. Uma mente estragada. Um sentimento estragado. Isso é porque está na mão de Deus. Você imagina se ele estivesse na mão do diabo. Não, pode pôr no meio. Um sentimento estragado.